E no Rio de Janeiro, o policial militar Carlos Adilho Maciel Santos começou a ser julgado hoje. Ele é apontado como um dos executores da juíza Patrícia Ascioli. O crime foi em agosto de 2011. A magistrada voltava para casa na região oceânica de Niterói quando caiu numa emboscada. Ascioli foi executada com 21 tiros. Outros quatro policiais que tiveram participação no assassinato já foram condenados. Segundo o Ministério Público, a juíza estava numa lista de pessoas marcadas para morrer porque havia condenado PMs ligados a milícias e a grupo de extermínio. O julgamento do PM Carlos Adilho Maciel Santos é presidido pelo juiz Peterson Barroso Simão, do 3º Tribunal do Júri de Niterói.